Fala guerreiros, falha de Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo que é bizurado com vocês No vídeo de hoje tá comigo, que é pagar o bizu pros guerreiros aí Que tão indo pra seleção complementar Agora no ano de 2022, né Não só a seleção complementar, porque esse ano Também tem seleção geral, beleza Então o bizu vale da mesma forma Então hoje eu vou tá pagando bizu pra vocês, cara Uma mania, não é nem mania, né Uma cultura que as forças armadas tem Não é só o exército, beleza, a aeronáutica A marinha e o exército também Tem essa cultura de pegar uma frase De pegar uma palavra ali E diminuir e tornar ela somente Em siglas, beleza? Vocês vão ver isso bastante dentro do quartel Então eu separei Algumas aqui, beleza, no bloco de notas aqui Pra misturar vocês, beleza, mas saibam Cara, que tudo, tudo mesmo, cara Se torna sigla, por exemplo Lucas Farias se torna LF De Lucas Farias, tá entendendo? Deixa o like DXL, então ó, DXL aí Pra mim, cara, deixa o like aí, vai, ajuda aí o Farias Beleza? Então bora aí pra tela do meu computador Pra vocês entenderem melhor, beleza? Rapaziada, a primeira sigla aqui Que vocês vão ver bastante, beleza? Dependendo pra onde você vá, né? Ixi, esqueci de colocar aqui, ó Vou colocar agora, beleza? F FAB Né? Coloca aqui na hora Não tem bicho não, beleza? A primeira aí, cara É EB, MB e FAB Aqui já tá dizendo, beleza? EB, o que que significa? Exército Brasileiro, certo? MB, Marinha do Brasil FAB, Força Aérea Brasileira Basicamente é assim, cara E com tudo Basicamente tudo dentro do quartel Uma frase, uma palavra Vai se tornar siglas, beleza? Então vocês tem que se atentar a isso aí Tem também comando Parque regional Nome de quartéis, beleza? Nome de regiões Nome de comandantes Tudo vai virar siglas aí, beleza? E aí você tem que se atentar Quando você ler Assim que você bater o olho Você já sabe interpretar E saber o que é, beleza? Então bora lá continuar Algo que você vai ver aí Ou na seleção geral Ou na seleção complementar TSI Teste de seleção inicial TSI PCD Posto de controle de dispensado Pra quem tá aí na seleção geral E foi dispensado Ou na seleção complementar E foi aí dispensado também Vai pro PCD, né? Risca lá o PCD Aí o PCS Posto de controle da seleção PIS Esse aqui você já sabe o que é, né? Com certeza fizeram aí Ou na seleção geral Ou na seleção complementar É posto de inspeção de saúde O CAM Tem gente que tem dúvida aí Sobre o que é o CAM, né? O CAM é o certificado De alistamento militar, beleza? E isso você recebe, cara Assim que você faz o alistamento É o CAM Certificado de alistamento militar, beleza? O CDI É o certificado de dispensa De incorporação Lembrando, cara Que quem é dispensado Não tem reservista Reservista Vem da palavra reserva Reserva É quem serviu Quem foi dispensado Sem servir Tem o CDI Certificado de dispensa De incorporação, beleza? O PA Posto de apresentação Não é polícia da aeronáutica Não, beleza? Tem polícia da aeronáutica também Mas PA aqui É posto de apresentação Pra quem tá indo aí Pro exército, beleza? A CS Vocês vão ver também Ah, você foi caminhado Pra CS e tal O que é CS? Comissão de seleção, beleza? O SM O que é SM? Serviço militar, beleza? SMO Serviço militar obrigatório SMI Serviço militar inicial TAF O que é TAF? TAF Muitas pessoas perguntam aí O que é TAF E não sabem o que é TAF, né? O que significa TAF? TAF significa Teste de aptidão física, beleza? O TFM Treinamento físico militar Qual é a diferença do TAF pro TFM? O TFM você faz diário Todos os dias Você faz no quartel A, o TAF, beleza? Você faz a cada 3 meses, beleza? A cada 3 meses dentro do quartel Acontece o TAF O TFM, ele é ali diariamente, beleza? O PAT Posto de aplicação de teste, beleza? A JSM Isso aqui vocês com certeza já viram, né? No próprio aí do registro Quando você está a lista aí, tem aí Se apresenta numa JSM O que é JSM? Junta de serviço militar O que é RM? Região militar O que é CSM? Circunscrição de serviço militar, beleza? Então, mano Eu separei algumas aqui Que vocês vão ver Vão se deparar aí Tanto na seleção geral Quanto na seleção complementar Quanto tiver servindo aí, beleza? Vocês vão se deparar Com alguma dessas siglas aqui, beleza? Como eu falei Tem muito Tudo se torna Mano Tudo, 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 tudo mesmo Se transforma em sigla, beleza? Ao comandante CMNT Comandante Tá entendendo? E por aí vai, mano Se vocês quiserem Dá pra fazer até uma parte 2 Só pagando bizu assim, beleza? Mas o bizu é isso aí Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você gostou aí Não esquece de deixar o like Pra fortalecer Se inscrever no canal Caso não for inscrito Então, me juro demais Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho